Você vai ouvir o seu devocional em áudio, Palavra de Deus, Meditações Diárias das Sagradas Escrituras, com Júlio Falcão. Olá, nós estamos de volta para compartilharmos juntos da Palavra do Eterno Deus. Hoje eu quero meditar com você em Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14, que diz assim, Irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Querido, se você prestar atenção no que Paulo está dizendo e analisar parte por parte destes dois versículos, eu tenho absoluta certeza de que você irá aprender muito com este homem de Deus, como eu tenho aprendido. A primeira atitude de Paulo, que eu quero destacar, é que ele, apesar de já ter feito muito pelo reino de Deus, achava que ainda precisava fazer mais. Muitas pessoas param de aprender porque acham que já são os melhores e não precisam mais saber de nada. Outras param na vida porque acham que o que já conquistaram é suficiente e não precisam de mais realizações na vida financeira, profissional, familiar ou até mesmo na vida espiritual. Paulo queria sempre fazer mais. E que nós possamos sempre ter essa vontade de fazer mais como Paulo sempre teve. Outra atitude de Paulo é que ele não ficava olhando para o seu passado. E olha que o passado deste homem era terrível. Que quando você olhar para o seu passado, seja para agradecer a Deus por tudo o que ele fez por você e pela transformação que ele realizou em sua vida. Te dando uma nova história, uma nova oportunidade. Outra atitude deste servo de Cristo era que ele tinha sempre objetivo na vida. Paulo tinha uma meta. Ele tinha um alvo. Você já viu pessoas que não têm objetivo na vida, meu querido? Tudo que começam não terminam. Qualquer coisa, lhes tiram o foco e sempre ficam frustradas porque não alcançam nada na vida. Paulo não se importava com as perseguições, com os açoites e nem mesmo com as pedradas, pois ele tinha um objetivo na vida. Ele tinha um objetivo traçado em sua mente e em seu coração. Seguir conquistando almas para Cristo Jesus. No final da vida deste homem, ele diz novamente qual era o seu alvo e declara a certeza de o ter alcançado. Observe o que ele disse em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7 e 8. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça minha está guardada. A qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Com todas estas atitudes, Paulo, antes de ser brutamente assassinado, teve a tranquilidade de nos apresentar o principal alvo de nossas vidas. A coroa da justiça, ou seja, a salvação da nossa alma. Que você tenha sempre sede de fazer mais em todas as áreas de sua vida, inclusive para o reino dos céus. Que você, a partir de hoje, olhe para o seu passado somente para agradecer a Deus pela nova história que Ele te deu e que ainda está construindo na sua vida. Que você possa traçar metas, objetivos e alvos em sua vida. Mas, sobretudo, que você possa alcançá-los pela fé em Cristo Jesus, independentemente das adversidades que possam surgir. E que você e eu possamos alcançar o principal alvo de nossas vidas. A nossa salvação e a salvação daqueles que amamos. Oremos juntos. Pai soberano, Deus amado, querido, fia e bondoso. Pedimos ao Senhor, Deus querido, a tranquilidade e a sabedoria do apóstolo Paulo. Que o Senhor fortaleça-nos, Pai, para que possamos atingir os nossos objetivos, os nossos projetos, os nossos alvos. Que o Senhor seque-nos com os Teus anjos, revestindo-nos da Tua armadura celestial, para que possamos resistir todos os dias ruins e sairmos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus para tudo aquilo que o Senhor tem projetado e sonhado para as nossas vidas. Nos entregamos nas Suas mãos, em um nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. Querido, eu vou encerrando por aqui. Cristo, permitindo, estarei de volta com você numa próxima ocasião. Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus estejam com você e também com todos de sua família. Você ouviu o devocional Palavra de Deus. Meditações diárias das Sagradas Escrituras com Júlio Falcão.